Ei, fala galera, sou o Odio É, parece Que a treta Entre aspas, né? A disputa Nintendo E o Uso chegou ao fim, né? Chegou ao fim com uma Vamos lá, vitória Da Nintendo Aparentemente A sentença Saiu Saiu uma sentença agora há pouco Que a A Uso Paga 2.4 Milhões de dólares a Nintendo Que é o requerente, Nintendo of America E da Tropic Haze Por e através dos advogados Abacinados, consentem em sentença a favor da Nintendo E em conjunto, moverem para o tribunal O alívio Alívio monetário do valor De 2 milhões e 400 mil dólares A favor da Nintendo contra o réu Tropic Haze e Nintendo também em conjunto Vão ao tribunal Para proferir a sentença final Para eliminar a permanente Ou seja Acabou Zé Fini Como Como O disco Resumindo Cara Vamos lá Falar Falar Vamos falar o O que que vai acontecer Análise o seguinte Análise o seguinte Ah, é porque A Nintendo queria Que o Uso O César do Mercado E tal Porque o emulador Foi porta de pirataria Pro Zelda E tal Beleza Aí acabou A Nintendo e a Uso estão com essa sentença agora O que que significou essa sentença? A Uso continua no mercado Mas a Nintendo recebe Essa compensação E assusta Assusta Outras empresas de emulação O Jarrão mesmo falou Que era capaz A Nintendo agora Está da Atmosphere Então Cara A Nintendo consegue 2 milhões e 400 Mil 400 mil dólares E assusta Outras empresas de emulação Ih, rapaz A Uso ia brigar 2 milhões e 400 Não tem essa grana não Pera aí Fica quietinho No seu cantinho ali Então, ó Como parte do julgamento Do Tribunal Distrital De Rhode Island A Tropic Reyes Recebeu uma liminar Permanente Que a impede Oferecer Ou comercializar E uso Ou qualquer um De seus códigos fontes No futuro Seus membros também Estão impedidos De criar qualquer software Futuro Que contorne A proteção técnica Da Nintendo E o Tropic Reyes Deverá renunciar A todos os domínios De sites Relacionar o emulador Resumindo Perdeu o site Ela perdeu o site E a Nintendo A gente está até conversando Eu já arranhei O povo da galera lá Eles já não podem Fazer emulador Para o novo Consolto da Nintendo Que vai chegar A Nintendo Já se protegeu No futuro Óbvio Fatalmente A Nintendo Vai fazer um console Retrocompatível Porque Porra Perder a biblioteca Do Switch Com um novo console Seria burrice É muito provável Que a Nintendo Faça um console Retrocompatível Então A Nintendo Já se protegeu Na frente Tipo assim Não Vamos Nós vamos lá É Olhar Olhar Para frente Vamos Se a gente lançar O console Os caras podem Explorar As vulnerabilidades Do console Para fazer Outro Não A Tropic Rage Já não pode A Tropic Rage Já não pode Ela já não pode Para fazer isso Você vê que a Nintendo Colocou Qualquer Qualquer Seus códigos Fontes No futuro Então fatalmente O novo Não deve se chamar Novo Switch Ou Switch 2 Eu não acredito Que a Nintendo Vai fazer isso Entendeu? Mas o novo Console da Nintendo Já está Protegido Já está Protegido Entre aspas Pelo menos Do Yuzu Mas É aquele negócio Ah como é que fica Como é que fica A pirataria Ou destravamento Vou falar bonito Entendeu? Ainda é possível O segundo O Twitter Era do senhor Linguiça Professor Girafales Acabei de ter uma conversa Com um dev Do meio de emulação Do Switch Ainda é possível Ter o emulador Do Switch Mas de um jeito Diferente Segundo ele Ele colocou aqui O argumento da Nintendo É que para usar O emulador É necessário Quebrar a segurança Do Nintendo Switch Com isso Você tem acesso A chave de criptografia Que são usadas Para emular os games É possível Remover essa parte Do código Com isso Os usuários Teriam que Descriptografar Os games Por conta própria É um processo Mais trabalhoso Mas não é possível De todos os outros Emuladores Ah eu não sei Se ela vai querer Fazer isso É bem Pode ser bem provável Mas Sei lá Mas foi o que a gente falou Ah o Luciano falou O tal Falou Com Descerramento Tá mas o Luciano Não usava Eu usei Mas eu usei Porra Quem que nunca usou Playstation 1 Playstation 2 Você vai me dizer Que seu Playstation 1 Playstation 2 É travado Bonitão Cara a verdade É uma só A verdade é uma só O que eu falei A Nintendo Correu atrás do que era dela Direito dela Direito total dela Mas Porra Eu falei Eu falei Eu falei isso também Eu não acreditava Que a Que a Yuzu Ia ganhar Esse processo Cara Porque ia abrir Eu não sei Ia abrir um precedente Muito grande Talvez até pra outros Pra outros consoles Sabe Tipo assim Imagina A Yuzu ganha Não Aí vai Começa a galera A ronfar No Playstation No Xbox Sabe Era um precedente Muito perigoso E a Nintendo Já tá mais Calejada Em entrar Na justiça Quanto Quantos sites De 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 Ela já Fechou Pô Tinha sites Maravilhosos De 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 Que Ela Fechou Todos Que Ela Achou Que Era Mais Que Ela Achou Que Era Mais Assim Porra Esse Aqui Que Ela Abriu O Olho E Ela Foi Lá E Pimba Fechou Com ação Judicial O famoso Sease And Desiste Como Ela Faz Com os Próprios Jogos Ela Diz Estou Protegendo A minha Providade Intelectual Cara Tinha Canais Do Youtube Com Atreira Sonora De Vários Jogos Da Nintendo Que Você Não A Nenhum Ela Foi Lá Teve Um Lá O Cara Que Tinha Todo Ela Mandou O Cara Fechar O Canal Ah Escrotista Nintendo News Tudo Bem Pode Ser Escrotista Nintendo Não Tô Fazer Meu Porra É Simples Assim A gente Pode Não Gostar A gente Pode Falar Assim Ah Não A Nintendo Fica Perseguindo Total De Seu Direito Total Direito Agora Que A gente Não Pode Reclamar Da Nintendo Protegendo A Própria A Pró As Franquias Não Pode Sinceramente Eu Nunca Achei Que A I 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 Achei Com a Co-judicial Então Fica a Critério De Vocês Vocês Acham Que foi Uma Boa Vocês Acham Que foi Que foi Ruim Vocês Concordam Com a Nintendo Vocês Acham Que Lógico Para os Emuladores Para a galera Que faz Os Emuladores E a galera Que está Não foi Uma notícia Muito Boa Mas No No Ampito Geral Imagino Que Você E a Nintendo Você Está tendo Seus Negócios Disponibilizados De Graça De De um Console Aumento Do Mercado Vendendo Você Acha Que Foi Boa Você Acha Que Foi Ruim Essa Decisão Deixa Nos Comentários Valeu Até o Próximo Vídeo Que Abraço Fui